Que você venha sentir, venha sair daqui cheio da presença de Deus, amém? Gostaria de convidar os irmãos para se pôr de pé, estamos esperando nossos irmãos chegarem ainda, eles vão se acomodando, em nome de Jesus, rega a sua adoração, a sua oração nesta noite para Jesus, que Ele venha ouvir aquilo que tem no seu coração, aquilo que você anseia, que é sentir mais da presença de Deus, amém? Liga a sua voz em oração agora neste momento, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te louvamos meu Pai, por estar na tua casa meu Pai, derrama a tua unção meu Pai, sobre a tua igreja, que todos venham sair daqui meu Pai, transbordantemente meu Pai, cheios da tua unção meu Pai, reverendo nos vestidos Pai, com sede de te louvar Deus, a cada dia mais meu Pai, que venhamos meu Pai, sentir a tua presença meu Pai, nas nossas vidas, é o que eu te peço meu Pai, venha através do louvor, da palavra, venha entrar meu Pai, nos corações daquelas pessoas que precisam de ti meu Pai, alcançar meu Pai, os cativos meu Pai, aqueles oprimidos Pai, que meu Pai, venha libertá-los meu Pai, em nome de Jesus, que vidas nessa noite venham ser transformadas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor Quantos querem ser encontrados por Jesus aqui? Aleluias Então ele vai te achar aqui meu Pai, você vai sentir a presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém Vamos lá As palmas Guitarra Guitarra Estou aqui Pra ser renovado Aqui estão As bênçãos do Senhor Esconda aí Se eu adorar Serei encontrado Porque Deus Porque Deus busca o verdadeiro adorador Cadê você, Pai? E Ele encontrou Aqui na ponte divina E Ele encontrou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se eu adorar, serei encontrado O que Deus busca, o verdadeiro adorador E Ele encontrou E Ele encontrou E Ele encontrou E Ele encontrou Vai, Gustavo! E Ele encontrou 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 Só os que foram encontrados E Ele encontrou 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 Aleluia, Senhor! Santo, Santo, és Tu, Jesus! Aleluia! Aleluia! Queremos Te adorar pra sempre, vai! Pra sempre cantar pra Ti, Deus! Te exaltar, Te louvar, Deus! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Que você declare comigo este refrão Amém! Aleluia! 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 Lovado seja o nome do Senhor! Aleluia! Vamos te adorar Seguimos Cantando Você estará Sintonizar Só mais uma vez Quero que os irmãos aprendam o refrão dessa música Pois não há outro como o nosso Deus Amém? Quantos creem? Declare-se comigo Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E com todo o meu ser Pra sempre te louvarei Mais uma vez Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E com todo o meu ser Pra sempre te louvarei Amém Quantos aprenderam? Quantos aprenderam? Amém As palmas Tu és Deus Vamos te adorar Seguimos Cantando Sem parar Te entronizar Ao que é digno De glória Oh E não há outro Tu és eterno Deus e tudo aqui Inescritível Incomparável Senhor Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E por todo o meu ser Pra sempre te louvarei Amém Salve-se 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 Te entronizar Te entregue-se Te entreguei E por todo o meu ser E por todo o meu ser E por todo o meu ser Pra sempre te louvarei Senhor Pra sempre te louvarei Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E por todo o meu ser Pra sempre te louvarei Nós vamos te louvar E te entregar o nosso amor Por tudo que fizeste a nós Te damos em louvor Nós vamos te adorar E te entregar o nosso amor Por tudo que fizeste a nós Te damos em louvor Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E por todo o meu ser Pra sempre te louvarei Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E por todo o meu ser Pra sempre te louvarei Aleluia Jesus Pra sempre te louvarei Pai Em nome de Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto